Fala aí galera, beleza? Maniacraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste tutorial galera eu estarei ensinando vocês a fazerem esta torre aqui medieval. Beleza? Eu já tinha feito ela na minha série de Survive e agora decidi trazer o tutorial definitivo para ensiná-los, certo? E antes da gente começar eu quero pedir para você deixar o like aqui embaixo no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, se você já for, compartilhe com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, seus vizinhos e peça para eles se inscreverem aqui no canal. Eu tenho certeza que eles irão curtir demais os meus vídeos, assim como você também curte, beleza? Porque é coisa lógica, cara, se você curte, seus amigos também irão curtir muito, beleza? Então seja insistente, faça para todos eles se inscreverem e acompanhar os meus vídeos, ok? Então sem mais demoras, partiu para o tutorial, vamos lá. Beleza galera, vamos começar equipando pedra, tijolo de pedra, escada de tijolo de pedra, porta de pinheiro, tijolo de pedra com musgo, pedra com musgo, tijolo de pedra rachado, vinhas, escadas, alçapão de madeira, cerca de carvalho, cerca de carvalho escuro e lã vermelha. Ou da cor que você preferir, né? Vamos começar fazendo isso daqui, ó. Colocando um tijolo de pedra, contando um, dois, três, quatro. Outro tijolo de pedra no quinto. Na diagonal aqui, mesma coisa. Um, dois, três, quatro, com aquele lá, cinco. Na diagonal, dois, opa, três, quatro, cinco. Na diagonal novamente, um, dois, três, quatro, com aquele lá, cinco. Tá? Isso daqui é a base da nossa torre. Então, agora a gente vai levantar a altura, né? Vocês vão escolher a altura que vocês quiserem aí. No caso aqui, eu não vou fazer muito alto. Eu vou fazer assim, já tá bom, tá? Então, o próximo passo é levantar da altura que vocês quiserem, tá? Então, eu vou fazer isso rapidinho aqui e já volto pra gente continuar. Certo, galera? Terminei. Ficou assim. Agora, eu vou vir aqui na diagonal, ó. Eu vou colocar pedra. Tá? Aqui também. Em todos os lados. Ok, agora eu vou pegar o tijolo de pedra, vou colocar nas extremidades e outro no meio. Em cima e embaixo. Opa, aqui eu fiz uma a mais, olha. Que burrice a minha. Como que eu fiz? Eu coloquei um bloco... Eu coloquei um bloco a mais aqui sem querer. Cara, como que eu consegui fazer isso? São três blocos de pedra, né? E dois de tijolo de pedra. O total fica um sim. Tá, vou resolver isso aqui rapidinho e já volto. Beleza, agora sim, ó. Tem que ficar... Um tijolo de pedra, três pedras e outro tijolo de pedra. Ou seja, cinco, daí, ao total, né? Em todos os lados. Eu falei isso e fiz outra coisa, cara. Que louco. Beleza, como eu disse. Nas extremidades e outro no meio. Em cima e embaixo. Olha só. Em cima e embaixo. É, tem... É, tá certo. Ok? Agora eu vou pegar a escada. Vou colocar aqui, ó. Para dentro. Para dentro. E aqui lá também, para dentro. E agora aqui também as costas da escada voltaram para dentro. E aqui a mesma coisa. Aqui embaixo é mais fácil. Opa, errei ali. Assim. Para dentro. Sempre para dentro, ó. Aqui a mesma coisa. Para dentro. As costas da escada. Beleza. Terminei. Vou pegar agora aqui, ó. Tio de pedra. Pedra. Tio de pedra. Tio de pedra. Pedra. Tio de pedra. Tio de pedra. Tio de pedra. Não vou repetir de novo. Vai ficar estranho. Beleza. Eu já precisar também da tábua de carvalho escuro. Que eu esqueci. Bom, antes de continuar. Eu vou fazer a porta. Vou fazê-la aqui mesmo, ó. O interior eu vou preencher com... Tábua de carvalho escuro. Você pode usar qualquer outra aí, né? Que você quiser. Pode usar pedra também. Pode usar quartos. Fica da sua preferência. Beleza. A porta eu vou usar... Essa aqui. Que eu acho que é a melhor. Tá? Em cima dela a gente pode colocar uma escada, assim. Não. O bloco, eu quis dizer. E aqui uma escada. Tá? E aqui outra escada. Ou janela, né? Tanto faz. Deixa eu ver se ficou alinhado. Tá? Eu vou usar em todos. No caso aqui eu não vou estar usando... É... Janela ou sim. Pera aí. Deixa eu ver. Eu acho que a gente pode fazer sim. A gente pega a cerca. E... Só que em qual? Teria que ser neste aqui, né? Opa. A gente faz uma janela aqui embaixo da segunda escada. Ó. Ficou da hora. Certo, galera? Bom. Feito isso. Agora eu vou usar novamente aqui, ó. O carvalho escuro. E vou passar aqui, ó. Em cima. Beleza. Passei. Vou pegar aqui. Tirou de pedra. Vou pôr bem no meio. Vou pegar... Essa cerca aqui. Vou colocar duas. Na verdade, uma só. Depois um. Não. Errei. Vou botar... Três. Quatro. E aqui em cima... A quinta. Aí eu vou pegar a lã vermelha. Ou da cor que você preferir, né? Pode colocar. Pode fazer assim. Ou assim, ó. Vai aparecendo... Uma bandeira, né? Voando. Ok? Eu vou deixar desse jeito. Acho que ficou... Ficou meio grande, né? Acho que teria que ser... Um e dois. Só que um e dois fica estranho também. Então, se eu deixar só dois... E colocar... Outra cerca aqui em cima. Vai ficar estranho, né? Melhor deixar uma só. Fazer como eu fiz antes. Deixar dois e dois. Assim, ó. Ficou. Show. Perfeito. Agora... A gente vai fazer aqui, ó. Uma descida. Eu vou utilizar a pedra. Aqui embaixo eu vou colocar o diodo de pedra. Pedra aqui. Até lá em cima. Agora eu vou utilizar a escada. A gente vai colocar até ali. Nesse último aqui a gente não vai pôr. Usaremos o alçapão, ó. Tá? Você pode colocar uma tocha aqui, ó. Dessa forma aqui. Vocês estão vendo meu cachorro latindo de fundo, cara? Eu não vou parar a gravação porque ele vai ficar um tempão. Eu disse que não iria parar, né? Mas acabei parando. Ele não parou. Faz um tempão. Agora a gente vai usar aqui o tijolo de musgo. Pedra de musgo. Pra fazer o quê? Pra gente... Fazer uns detalhes aqui, ó. Tipo, envelhecido, né? Gastado com o tempo e tal. Beleza? Eu vou fazer aqui, galera. Vocês façam a mesma coisa aí. Tá? Só se quiserem, né? Que tem isso aqui. Senão não precisa. Pode deixar tudo novinho. Mas eu vou pôr. Eu acho que vai ficar legal. Um tijolo rachado aqui também, ó. Esses blocos decorativos aqui são tops. Para construções assim, medievais e tal. Vale a pena. E aqui, ó. Vou colocar nessas estruturas aqui mais pra baixo. Não exagerar muito. Tá? E vinhas se você quiser, né? Eu vou não colocar muitas porque... Ahn... Senão o cara escala a torre pelas vinhas, né? Então não coloque muitas. Então assim tá bom. Ahn... O que mais que eu tenho para fazer? Eu acho que mais nada, galera. Eu acho que a nossa torre está pronta. É assim mesmo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, fica valendo o que eu falei no início, tá? Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito. Compartilhe com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, seus vizinhos. E peça para eles se inscreverem aqui no canal. Tenho certeza que eles irão curtir demais os meus vídeos. Assim como você também curte, tá? Porque é coisa lógica, cara. Se você curte, seus amigos também irão curtir muito. Então... Seja insistente. Faça para todos eles se inscreverem no canal aqui. Deixarem o like nesse vídeo. E acompanharem todas as minhas séries também. Beleza? Vários vídeos durante o dia. Vários tutoriais também. E é isso aí, galera. Valeu. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri